A arte é tão importante que no primeiro versículo da Bíblia nós temos que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Queridos irmãos, é um prazer estar novamente aqui com vocês, desta vez para estudarmos sobre o assunto da cosmovisão aplicada, a cosmovisão cristã e as artes. Esse é um assunto que eu gosto também muito neste tema de cosmovisão cristã, e nós temos sempre como texto base, ali o texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja este versículo. Nós vemos aqui, então, que a criação de Deus foi fruto também da obra do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós vemos aqui, então, também, que a palavra de Deus trata sobre a criação, sobre a arte, sobre você manipular e transformar alguma coisa, sempre através da obra de Jesus Cristo. Nós temos essa figurinha que já se tornou tradição nas nossas aulas, feita pelo professor Tiago, de que nós temos um Deus criador, que fez os homens para adorá-lo, e fez os homens também para cultivar a terra. Entretanto, esses homens quebram o pacto com Deus, de uns para com os outros também, lá na criação, e também para com a criação, o pacto com a terra. Esses homens quebram a aliança que o Senhor Deus fez para com eles, e tudo é afetado pelo pecado. Nós vemos, então, que Cristo deve ser aquele que reúne em si todas as esferas da vida, como nós já vimos em outra aula do nosso professor Tiago. O Estado, a família, a igreja, o meio ambiente, a escola, o trabalho e as artes devem estar sob a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele pelo meio do qual foram criadas todas as coisas. Vocês lembram quando nós falamos sobre a queda? Sobre os aspectos criacionais, quando nós falamos da beleza e da excelência, que Deus criou este mundo belo, e as nossas subcriações refletem isso. A nossa busca natural pela beleza, pela organização, e até mesmo a nossa linguagem, que fala que tudo é divino, tudo é milagroso, acabam levando sempre a nossa dependência do nosso Deus, inclusive para o aspecto das artes. A Bíblia fala no Salmo 96, 9, que nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Se nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, é porque nós temos um Deus belo, um Deus santo. Nós vemos um Deus que traz para si tudo aquilo que é belo, com um formato que chama a atenção dos nossos olhos, e ainda mais a beleza desse Senhor, nosso Deus. E nós vamos falar muito sobre isso nessa aula. Vocês viram aqui na aula passada para relembrar também de que Deus criou este mundo com várias diversidades, para quem gosta do frio, para quem gosta do calor, e os nossos olhos se agradam quando vemos coisas organizadas, coisas que foram criadas com beleza e com ordem. Como nós já começamos esta aula, no início da nossa aula, nós vimos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que no princípio criou Deus, os céus e a terra. O Espírito de Deus estava com Deus, está com Deus na criação, criando coisas desde o início deste mundo. E lá no Salmo 104, no verso 24 até o verso 30, eu vos convido para que depois vocês possam ler o Salmo completo, mas ele diz assim, Então ele fala sobre o mar, que é grande e espaçoso, onde há um cem número de animais grandes e pequenos. Ele diz também ainda que o Espírito de Deus manda, e Deus envia o teu Espírito e são criados e renovados à face da terra. Olhando para a terra ela treme, tocando nos montes logo o fomego. A gente vê aqui, então, no Salmo 104, a preservação do Espírito de Deus sobre as coisas por ele criadas. E Deus continua a nos mostrar, no decorrer da história da Bíblia, que as capacitações foram dadas pelo Espírito de Deus para as pessoas escolhidas pelo Senhor para fazerem artes desde o início da criação. Como nós falamos na aula passada também sobre a queda, que Jubal, Jabal e Tubal Caim recebem a capacitação de Deus para a agricultura, para a pecuária, para a metalurgia. Nós até brincamos que num churrasco, com música, com a carne no espeto, que você possa lembrar da descendência de Caim, com Jubal, Jabal e Tubal Caim em Gênesis 4. Noé, que cumpre o seu mandato cultural a edificar a arca, nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis, e Abraham Kuyper, ele faz uma citação sobre isso, dizendo que Quando nós vimos na aula passada também, lá no livro de Isaías, Deus é Deus quem capacita cada uma dessas pessoas. Então o Espírito de Deus é quem capacita você com o dom, com o talento especial para as artes, seja qual tipo de arte ela for. A gente vê lá em Êxodo 31 também, lá no capítulo 35, como Deus deu especificações precisas e perfeitas na construção do tabernáculo, na construção do colete, da veste sacerdotal. Deus mandou fazer romãs com fios azuis. Você já viu romã azul por aí? Veja a liberdade que Deus dá para que o homem possa exercer a sua arte desde o início, desde o início da criação, esse colete sacerdotal com essas roupas, né? Azul, o vermelho, o roxo. Será que o Barcelona tirou a sua inspiração do seu uniforme das vestes sacerdotais? O time do Barcelona, né? Então nós vemos aqui que Deus está preocupado sim e ele se preocupa em fazermos coisas belas. O santuário, o tabernáculo de Deus era algo belo aos olhos, bem como a roupa do sumo sacerdote, que não poderia se apresentar de qualquer maneira para fazer o seu serviço, mas apresentado daquela forma, como todos os outros objetos, os elementos que faziam parte do tabernáculo de Deus. E durante a história, então, a gente vê a arte se desenvolver, a arte aí já no Império Romano, e vocês veem que as artes, elas eram caracterizadas por terem pessoas sem muitos elementos ali no início, né? Mas pessoas sempre com essa auréola que vocês veem aqui para dar um ar de santidade. A igreja, ela centralizava a educação, muitas vezes o governo do Estado, e também as questões religiosas e questões de artes. Então as pessoas eram retratadas com essas auréolas, vamos dizer assim. Este era o Imperador Romano da época. Aqui nós vemos uma representação de Maria Madalena, desculpem, uma representação de Maria, com Jesus no seu colo. E ele está vendo aqui, não sei se dá para ver na imagem, com o número 2, significando que ele é o filho, o número 2 na trindade. Então veem que as artes, no início, elas tinham muito essa representação religiosa. E a arte, então, no decorrer da história, ela passa a passar da glória de Deus para a glória do homem, como diz Francis Schaeffer no seu livro A Morte e da Razão. O Renascimento, já ali no século XV, uma grande reviravolta de conceitos passa a atingir a arte. Desaparece, então, o interesse por aquelas questões religiosas, pelas questões celestiais, e surge o interesse pelo terreno, por algo mais concreto, vamos dizer assim. A arte deixa de retratar, então, o ideal celeste, e passa a retratar a natureza. Você pode ver nesse quadro aqui de Giotto di Bondone, na Itália, chamado de Crucificação, na Capela di Scrovegni, lá em Padua, que já temos alguns elementos poucos aqui de chão, na Crucificação de Cristo, as pessoas ainda com as auréolas, os anjos retratados aqui, mas algum elemento de terra. E depois, em outro quadro dele, chamado de Alamentação, nós já vemos aqui uma árvore seca, um fundo azul, algumas montanhas, o céu, as pessoas ainda com as auréolas, pegando o Senhor Jesus, mas com alguns elementos terrenos começando a aparecer nas pinturas. Nós vemos, então, que durante o Renascimento, desde o Templo de Dante até Leonardo da Vinci, a natureza foi gradativamente se tornando mais e mais autônoma. Os temas religiosos foram perdendo a força entre os artistas, e o céu foi se tornando um lugar cada vez mais distante nas obras de arte. O profano passou a concorrer com o sagrado, e essa foi a primeira mudança. O foco da arte deixou de ser o divino e passou a ser o humano. Nós vemos isso muito bem retratado nesse quadro do holandês Jean Van Eyck, chamada de A Virgem do Chanceler Roland, de 1435. Vejam que nesse quadro o céu já está bem longe, algumas montanhas, um rio, alguns elementos da natureza, e aqui nós sabemos depois, por interpretação do quadro, que esse é o chanceler, e essa aqui, mais uma vez, caracterizada como Maria e o bebê Jesus, caracterizado no colo dela, fazendo o número 2 também, e depois viemos a saber que o rosto era o rosto de uma prostituta, com um manto vermelho, que na época tinha esse significado de pessoas que trabalhavam com esse tipo de atitude, as prostitutas tinham esse manto vermelho, então você vê que o profano tomando conta de uma imagem, como se fosse uma prostituta, com o bebê Jesus no seu colo. E nós vemos também muitas dessas questões, não apenas nas pinturas, como nós vimos até agora, mas também retratadas como saindo da glória de Deus para a glória dos homens, retratadas em Luís de Camões, nos seus famosos Os Lusíadas, onde ele retrata a glória dos homens, em uma de suas passagens, ao invés de retratar a glória de Deus, ele fala sobre os esforços do homem na conquista das novas terras, saindo de Portugal. Vejam só um trecho que ele escreveu de Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca adiantes navegados, passaram ainda além da taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram e também as memórias gloriosas. Nós vemos então ali no Iluminismo que a arte se torna um pouco mais subjetiva. A natureza não foi mais escrita de forma objetiva, mas de acordo com o ideal, algo que estava na mente do pintor. Tudo que havia sido condenado nos tempos clássicos começou a ser valorizado. As formas grotescas, informes, estranhas, bizarras, desproporcionais passaram a ter valores estéticos por causa da mensagem que transmitiam. Vocês podem ver nesse quadro de Van Gogh chamado Dia Noite Estrelada que a natureza já está toda deturpada, já não tem formas corretas, alguma árvore ou sol, a lua, você vê que a lua, na verdade, aqui, as estrelas, começam a ficar com essas formas um pouco mais grotescas, como a gente viu ali na citação. As casas, as montanhas, nada é tão perfeito como a vida mostra. E nós vemos ainda da literatura Montesquieu, Voltaire, Benjamin Franklin que passam a colocar as suas ideias da filosofia de seus tempos nas suas artes. E esse tema de Carpe Diem, que foi cunhado, vamos dizer assim, por Horácio, lá em Roma, ainda em 65 a.C., passa a fazer parte da literatura, também das artes, da pintura e até mesmo das músicas nos anos a seguir. Vemos aqui dois livros famosos, que tratam desse tipo de filosofia de vida, o Espírito das Leis de Montesquieu e o Contrato Social de Jean-Jacques Fussaut, que falam exatamente desses princípios do homem valorizando a força humana, como vocês conhecem muito bem, esses livros que demonstram a filosofia de suas épocas retratadas em dois livros que são usados até hoje, mas com princípios que são contrários à palavra de Deus. E voltando às pinturas, nós vemos já aqui no século XX, esse quadro Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, que mostra mulheres com os rostos, vocês começam a ver os rostos um pouco femininos, mas depois com forma de animais e na verdade a interpretação desse quadro dizem os estreadores que eles querem mostrar que nada é ou que parece, nada é tão perfeito quanto parece, que as mulheres podem ser belas, mas depois se tornam como animais, retratando também em prostitutas neste quadro. Já em 1931, na Espanha, temos Salvador Dalí, neste quadro A Persistência da Memória, onde ele mostra esses relógios aqui sem forma, como se estivessem derretendo no calor, dizendo que nada neste mundo é certo, tudo pode ser relativo a isso que a história desse quadro quer nos mostrar. Por que as artes, então, ficaram assim nas mãos dos homens? Nós vemos, então, artes denominadas de Dadaísmo, Surrealismo, que são expressões de arte moderna e já possuem a semente do pessimismo pós-moderno. O Dadaísmo, para a gente citar um deles, que é uma filosofia a respeito da arte que sublima o acaso. O nome Dadaísmo foi escolhido assim ao acaso. Quando alguém apontou o dedo no dicionário francês, caiu sobre a palavra Dada, que significa cavalinho de balanço, e assim, o nome dessa escola de arte foi escolhido. No Dadaísmo, não há compromisso algum com simetria ou lógica. Tudo é feito ao acaso e o absurdo é o ideal. A arte virou, então, um conceito e não um estado das coisas. Uma exposição dadaísta, para citarmos como exemplo, lá em Colônia, em 1920, realizou-se num pequeno pátio onde se chegava através de um banheiro. Os visitantes eram recebidos por uma garotinha vestida com o traje branco da primeira comunhão, recitando poemas obscenos. Um dos objetos expostos era uma escultura de hélice, que tinha um machado preso ao lado, e os visitantes eram convidados a destruí-la. Vejam como a arte perde aquele primeiro sentido de glorificar a Deus por um Deus que é belo, um Deus que é santo. Passa para a glória do homem, demonstrando os feitos do homem, mas no final, o movimento desse, como o Dadaísmo, acaba mostrando um lado obsceno, trágico, meio que sem sentido da arte, de ter uma menininha com o traje de primeira comunhão recitando poemas obscenos e um machado para destruir uma arte que estava ali presente. E nós vemos outras manifestações desse tipo, como a de Duchamp, nessa obra chamada Red Mage, em que ele simplesmente pegou um mictório, colocou a sua assinatura e mandou para uma exposição de arte. Não necessita maiores comentários, né? Ou a arte, então, de Andy Warhol, que muitas vezes escrevia a sua assinatura em cascas de banana ou então mesmo em esses recipientes de extrato de tomate e mandava para as exposições somente com a sua assinatura, dizendo que isso era um tipo de arte, uma arte americana da década de 80. E nós vemos, então, tudo isso também retratado na música, né? Vocês conhecem bem essa banda chamada Os Beatles, muito famosa até hoje. E vejam que um livro trata de Os Beatles e a filosofia, mais uma vez demonstrando que as artes elas refletem a filosofia do ser humano daquela época. E o livro diz nada que você vê pense que não pode ser pensado. Uma das músicas dos Beatles, conhecida por todos, ela é conhecida como Imagine, aqui temos uma tradução dessa música, ela dá esse sentido existencialista. Vejam só em português o que a música fala. Imagine que não há paraíso, é fácil você tentar, nenhum inferno abaixo de nós e acima de você apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje, imagine não existir países, nada pelo que lutar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. em tese, uma paz, em que não há barreiras, em que não há países, nada por que lutar ou morrer, simplesmente existe, deixa a vida me levar. Mostrando essa filosofia de vida em uma das músicas dos Beatles. E essa filosofia também, que acabou se copiando aqui no Brasil, nessa música do Engenheiros do Havaí, chamada de Infinita Highway, na qual um trecho dela diz, Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e isto é tudo. É sobretudo a lei dessa Infinita Highway. Nós vemos então, queridos irmãos, a morte da razão. Se primeiro foi o afastamento do homem de Deus, depois mostrando a glória dos homens, nós vemos então a morte da razão na modernidade. Estranhas expressões de arte moderna como a pop art, op art, new data, minimalismo, neoconcretismo, happening, performance, lançam as suas sementes do pós-moderno com seus conceitos revolucionários, chocantes, e muitas vezes refletem uma espécie de anti-arte. Essa op-arte que põe esses elementos que trazem confusão na mente, aquelas imagens 3D que se você olhar dá até dor de cabeça, ou minimalismo, exposições de arte em que você tem que passar por locais com muitas luzes em diversos formatos e tamanhos que acabam criando uma confusão na sua cabeça também, ou então mesmo o neoconcretismo, são essas obras de arte em concreto em que não tem uma forma pré-definida, temos uma exposição dessa lá no Teatro de Campos do Jordão, para quem tiver curiosidade de pesquisar depois no Google Maps. Então, nós vemos o que com isso tudo? Que essa arte realista, ela acaba chamando a atenção para uma coisa que nós não devemos desprezar, que é o clamor dessas almas desesperadas. A arte passa não a mostrar mais as belezas do nosso Deus, mas passa a ser uma coisa aleatória, que refletem somente esse clamor dessas almas que estão desesperadas por um sentido em suas artes. E qual deve ser então, meus queridos irmãos, falando da cosovisão aplicada às artes da atitude do cristão diante desses desafios? A primeira possibilidade que vemos é o isolacionismo, mas Jesus não ensinou isso. Será que nós devemos deixar tudo isso de lado? Jesus disse que não. Ele diz, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tirem do mundo e sim que os guarde do mal. Como ele diz lá em João 17, de 14 a 15. Vejam só o que Calvino diz sobre a questão do isolacionismo. Lá nas Institutas, Institutas 2, 15. Quantas vezes, pois, quando entramos em contato com escritores profanos, somos advertidos por essa luz da verdade, que neles explende admirável de que a mente do homem, quanto possível decaída e pervertida de sua integridade, no entanto, é ainda agora vestida e adornada de excelentes dons divinos. Se reputarmos ser o Espírito de Deus a fonte única da verdade, a própria verdade, onde quer que ela apareça, não a rejeitaremos nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultuosos para com o Espírito de Deus. Ora, nem se menosprezam os dons do Espírito sem desprezar-se e afrontar-se ao próprio Espírito. Calvino mostrando, então, que apesar do homem ímpio, ele pode demonstrar com as suas artes a beleza de Deus, que é quem dá esse dom e talento aos homens. A segunda possibilidade, então, é o mundanismo. Eu vou, então, me imiscuir nisso tudo aqui, eu vou participar de tudo, será que o cristão deve participar de todo esse tipo de arte? Também não é isso que Jesus ensinou. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo. A resposta bíblica, então, para tudo isso é o envolvimento santo e criativo. Lá em Gênesis 2, 19, Deus diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Vejam que Deus colocou o ser humano para se envolver na sua criação desde o início, colocando o próprio Adão para dar nomes aos animais e para o ser humano participar da criação de Deus com as suas subcriações, como vimos em umas aulas passadas. Por que não temos, então, hoje, meus irmãos, autores cristãos como Milton, Bunyan, Handel, Rembrandt, Bach, C.S. Lewis, homens que marcaram suas histórias com seu tipo de arte, literatura, de pintura e de música. Pesquisando para fazer essa aula, eu me deparei com um grande exemplo desse aqui, o Senhor Terence Malick, um diretor de arte de Hollywood, ele é um autor cristão e ele fez esse vídeo aí, esse filme, me desculpem, denominado de Árvore da Vida. Esse filme, bem em síntese, mostra a agonia de um pai e de uma mãe quando perdem um filho e eles começam a contemplar a criação de Deus. Meia hora de filme é a história sobre essa família até perderem seu filho e depois tentando entender por que eles perdem o seu filho. Eles, então, começam a olhar para as estrelas, para o céu, começam a olhar a natureza e o filme de quase três horas de duração tem várias cenas da criação do mundo, explosões, estrelas, as células se transformando, se juntando umas nas outras, o dinossauro sendo criado e os rios correndo e os peixes nadando e você começa a não entender tudo aquilo ali. E muita gente, confesso até mesmo eu, sai do filme com uma hora, uma hora e meia de duração porque não entendeu o filme. Mas pesquisando sobre isso, eu me deparei com o blog do Zeca Camargo, aquele jornalista que era da Rede Globo de televisão e ele então faz uma relação, uma descrição desse filme dizendo basicamente o seguinte, olha, se você saiu no meio do filme do Terrence Malick, A Árvore da Vida, você não entendeu nada. Ele diz ainda o seguinte, que a fé e Deus eram coisas que ele nem considerava mais na vida dele, ele tinha deixado de lado, mas que o filme do Terrence Malick trouxe de volta à sua mente um Deus criador, um Deus que nos ama, um Deus que amava aquele pai e aquela mãe que perderam o seu filho. Então, o conceito de fé e o conceito de Deus voltaram para o coração e para a mente do Zeca Camargo, que entendeu que não dá para olhar para este mundo sem entender que há um Deus criador por trás de tudo isso. Veja o impacto que o Terrence Malick fez com uma obra, com um filme e que foi tocado um jornalista brasileiro que já tinha deixado de lado as questões de fé, de religião e de Deus, mas que voltou a sua visão para o nosso pai criador através de uma obra de arte de um cristão. E assim, nós vemos que a ressurreição dessa cosovisão cristã aplicada é dita também por Abraham Kuyper na seguinte citação, onde quer que o homem possa estar tudo quanto possa fazer em tudo que possa aplicar a sua mão na agricultura, no comércio, na indústria ou no mundo da arte e ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face de Deus. Está empregado no serviço do seu Deus. deve obedecer estritamente o seu Deus e acima de tudo deve objetivar a glória do seu Deus. Qual caminho, então, devemos seguir diante de tudo isso, meus irmãos? Quando um crente quer desenvolver algum dom artístico, como ele deve proceder? Nós sabemos que boa parte da arte se presta a um fim de entretenimento. As pessoas vão ouvir concertos, admirar obras de arte nos museus como modo de adquirir cultura, porém, mais do que isso, elas querem se divertir. É lícito, então, um crente produzir divertimento para o próximo? Muitos trabalhos dignos dos crentes envolvem aspectos relacionados ao entretenimento, como tem gente que trabalha com tipo de roupa, moda, agência de turismo, parque de diversão, tem crente trabalhando em tudo isso. Nós precisamos, então, de profissionais atuando nessas áreas não segundo a cosmovisão moderna ou pós-moderna, mas de acordo com a cosmovisão bíblica para impactar esse mundo com a beleza da santidade de Deus. As artes e a literatura podem ser um campo excepcional onde artistas e escritores poderão refletir a visão de mundo das escrituras. Isso se aplica à música, à pintura, ao cinema, à ficção e a todas as expressões saudáveis de arte. Toda arte quer comunicar alguma coisa. Tudo que você faz, como você se porta, como você se veste, como a sua igreja é adornada, quer comunicar alguma coisa. Então, que nós possamos comunicar como cristãos essa beleza da santidade do nosso Deus. Precisamos orientar, então, o nosso trabalho artístico com a motivação de glorificar o nosso Senhor. Deus estabeleceu o mandato cultural que nós vimos para que, através dele, o homem exercesse a imagem criativa de Deus, com o objetivo máximo de glorificar a Deus. Esse é o princípio fundamental. A produção artística de um crente não precisa ser necessariamente evangelística, mas precisa ser para a glória de Deus e, assim, acabará sendo evangelística. A arte deve ser aceita pelo que ela é, nada mais, nada menos, uma atividade humana dada por Deus com o propósito de refletir a verdade, beleza e bondade do Criador refletindo a sua criação, como diz Michael Orton. Isso significa, então, dentre outras coisas, que aspectos impróprios da cultura e das artes precisam ser rechaçados por um artista cristão. Ele não pode produzir algo apenas porque isso vende, porque isso é comercial. Ele precisa, então, buscar excelência de alto nível, pois ao fazer isso faz jus aos talentos concedidos, mas, acima de tudo, a sua obra precisa ser virtuosa, ou seja, expressar as virtudes divinas. Ele deve direcionar de tal forma suas atividades que o nome de Deus apareça, e isso não apenas através de uma assinatura, como o bar que colocava o SDG no final de suas obras, mas também através de um testemunho de vida, que é a verdadeira assinatura que glorifica a Deus. Só lhe deu glória, como assinava Barro as suas obras. A Bíblia diz, então, lá em Colossenses 4, de 4 a 12, portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora, aproveitai as oportunidades, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber-lhes como deveis responder a cada um. Nós vemos aqui, então, meus queridos irmãos, que o cristão deve aproveitar cada oportunidade para glorificar o nome do nosso Deus e mostrar o caminho da salvação que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar o caminho da salvação dos pecados, dessa vida de arte passada que deixou a glória de Deus, passou para a glória humana e acabou caindo no profano. Os nossos olhos gostam de ver essas belezas do mundo com várias maravilhas que o homem fez como subcriação do nosso Deus. Na Eclesiastes 2, de 4 a 10, nós vemos isso relatado. Só que em Isaías 53, de 1 a 3, nós vemos que o Deus belo, o Deus santo, quando deu o seu filho ao mundo, lá em Isaías 53, nós vemos que isso não foi nada belo, que ele era alguém que foi desprezado pelos homens e não havia beleza alguma naquele sacrifício de Cristo. Entretanto, em 1 Coríntios 15, 53, nós sabemos que o final de tudo isso é um Deus ressurreto, que vai nos dar um corpo novo, sem mácula, sem ruga, um corpo belo, santo e agradável aos olhos de Deus, o Criador de toda a arte e que está preparando a grande arte final para que nós possamos contemplar com os nossos olhos. E o mundo que começou em um jardim, nós sabemos pela palavra de Deus que ele terminará como uma cidade, com ruas de ouro, feitas na beleza e na santidade do nosso Deus. Deus é belo, Deus é santo, Deus fez este mundo para que comunicasse a beleza da sua santidade. Então, que nós, como os cristãos, em todo tipo de arte, seja ela mínima ou máxima que fizermos, possamos aparentar, demonstrar e criar coisas ou subcriar, como nós aprendemos aqui, e glorifiquem o nome de Deus. Coisas belas, coisas que são agradáveis aos olhos, aos ouvidos, à mente e ao coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.